Olha essa princesa Laira. Sim, é bonita e ainda tem o cabelo amarelo e é loira, não é? Loira é linda, né? Sim, tem batom ainda muito dentro e é vermelho ela. O batom é vermelho? Deixa eu ver, ó. É linda, Laira. Sim, tem mais outra gente. Ué? Sim. Por que que ela só tem um sapato? Porque eu não coloquei outro. Olha, tadinha, Laira. Ah, não coloquei outro e ela está fazendo cocô. Ai, que fedor, sério? Sim, é o cachorro mijou e ela está fazendo cocô. Não acredito, Laira. E essa daqui, ela é linda também. Como que é o nome dessa? Barbie. Ela não tem nome? E se você colocar o nome dela, deixa eu ver a cara dela. De Bia. Não, pode ser Andressa. Não, de Bia. Pode ser de Bia. Bia? De Bia, pode ser de Bia. Ah, ela não tem cara de Bia. Só essa daqui, ó. Essa tem a cara de Bia. E essa daqui, ó, grávida. Ah, e a grávida. Eu acho melhor você colocar o nome dela de Lupita. De Lupita? Lupita? É. É só? Já bate o que eu tava. Não é, não. Não é, Laira. Não é, é bonito o nome. Olha, é o seguinte. Vamos arrumar um sapato pra princesa. E depois a gente vai arrumar um sapato pra essa daqui, porque eu não gostei. Olha esse sapato, gente. É rosa. É, eu não gosto de rosa. Ó, porque ela tem uma cor, gente. Ela não tá com roupa rosa. O sapato tem que ser azul ou amarelo. Sim, ou amarelo, porque comendo com fonte e com uma roupa, não é? É. Cuidado. Quem que te deu essas quatro, Barbie? Você, né? Ah, acertou, hein, Laira. Olha, gente, que legal. Eu não gosto de fazer. Não, não faça nada, nem vem. Deixa eu contar aqui um negócio pra galera. Gente, o urso acabou quebrando essa Barbie, a Bia. Sim. Olha só, ela não tem uma perna. Ela só tem... Quer dizer, ela tem uma perna. Ela perdeu a outra. Ah, eu acho que ela quebrou a perna. Quem que foi? Como que o urso fez? Ele jogou bem alto e ela quebrou a perna. Doeu, tá? Essa doeu. Certeza que doeu. Como doeu. Ficadinha do meu amorzinho. Doeu. Doeu muito, né, Laira? Nossa, como que ela ficou tudo aqui? Não, não tira, não tira. Assim fica bonito. Ó, esse sapato, não quero mais. Põe aí no canto. Já tira esse roxo dessa princesa, não quero. Eu não quero. Galera, eu vou pegar aqui o sapato. Ó, eu vou tirar essa daqui também. Cuidado, você vai quebrar a perna dela, Laira. Não, isso, fechada. Olha, gente. Olha quanta coisa que tem aqui. Ó, já sei. Você vai colocar o sapato esse. Olha, gente. Rosa. Olha que bonito. Laira, tô. Na princesa, tô. Na princesa? Nossa, que rosa, né? Põe lá nela. Larissa, aquele sapato é de bailarina. Eu amei. Olha, minha filha, toma suco. Você tá grávida. Você precisa tomar muito suco. É mesmo. Conseguiu colocar o sapato nesse trem? Consegui, olha aqui. Consegui. Nos dois pés você pôs? Não, nos dois pés não. Beleza, vai. Põe o outro par, filha. Tá. Tem que pôr os dois par, minha querida. Tá bom, nos dois par. Sim. Uhul. Vamos arrumar elas, Laira. Porque elas vão ter que sair pra passear, galera. Sim, gente. Ah, já vamos no shopping. Isso aqui, a mala. Deixa eu colocar as coisas dela pra ela viajar. Põe pra ela viajar. Olha, não esquece o óculos de sol. Pra elas ficarem muito lindas no shopping. Tá bom. Vou colocar esse. Mostra pra galera a mala. Vai colocando. Ó, eu tô colocando aqui. Eles. Isso. E esse. E esse. O capacete. Olha, não. O capacete não. Olha, já sei, Laira. Isso daqui pra elas ouvirem música. Pode ser, deixa eu levar. Tem que levar. Essa daqui ama. Já tão arrumada, ó. Todas estão prontas, galera. Eu também vou ficar aqui. Já sei. A coroa. Mostra pra galera a coroa de princesa. A coroa, gente. Eu vou colocar aqui. Que linda. O que? Já sei. Espelho, Laira. Fala se você é uma tão bonita. Sim. Eu tô bonita. Tá vendo assim. Ah, eu também tô linda. Ó. Pra tirar foto. Não, deixa eu. Tira uma foto, vai. Tá errado. O que foi esse barulho? O que foi? Laira. O que foi? O que foi esse barulho? Meu Deus, gente. O que é isso? Nossa, eu acho que eu sentei em cima de alguma coisa. Tá doendo. O que? Ai, meu Deus. O que é isso? Uma bicicleta, Laira. Nossa, é bicicleta. Vai para dentro. Ô, Camila. Com ela. Por que? Por que você não gravou, meu? Não gravou! E tudo em que ela gravou! Você viu? Por que a produção não filmou pra ver onde ela foi, caramba? Ela foi embora! É! Ela foi pra lá, Larissa! Meu Deus, você tinha que ter gravado pra ver onde ela foi! Sim! Poxa, gente, ela foi pra lá! E ela vai falar com a minha tarde! Laila, e agora? Sim, eu queria viajar! Laila, e agora? Não sei! A gente vai ter que ir atrás dela, cara! Que raiva, meu! Por que você não viu, produção? Eu vi! Ela foi pra lá, Larissa! Laila, você também não viu, cara! Eu também não vi! Você tava aí, você viu, Larissa? Eu tava de costas, você tava de frente! Não é que a produção tava de frente? Você tava de frente! Eu vou te ver! Você tinha que ter visto, produção! Poxa, tava desesperada, gente! Você vacilou! Ela foi pra lá! Você vacilou, sim! Ela foi pra lá! Você vacilou e você não filmou onde ela foi! Eu filmei, apareceu! Laila, ela não filmou! Sim, nós filmamos! Nós filmamos! Você tá louca, né? Meu Deus! Você tá louca! Ela tá louca! Olha, era pra ela ter filmado onde ela tinha ido! Sim, ela tá burra hoje, não é? Tá tudo! Tá tudo, né? Não gostei disso! Poxa vida! E agora? O que que você vai fazer, Laila? Vou levar ela! Então vai! Porque a gente precisa ver onde tá as suas Barbies! Eu vou até levar aqui alguma coisa! Vem! O que que eu vou levar, gente? Eu vou levar alguma coisa pra você defender, mas... Cabe um olho no meu olho! Dá um pra mim! Toma você! Toma! E agora? Calma, Laila! Não é assim! E se ela tiver alguma coisa na mão? Que a minha Barbie! Sua Barbie! E se ela quebrar caramba? É! E se a gente chegar lá e ela quebrar? O urso já não quebrou? Quebrou uma só, mano! E se ela quebrar as outras? Ai, mano! Melhor não! Por que você não colocou as partes da cama? Laila, eu juro! Eu coloquei arrumada as quatro Barbies pra levar elas no shopping! Eu não sei! Eu vou levar elas pra passear! Mas como ela entrou, gente? Não sei! Isso daqui é a bicicleta! Elas poderiam ir de bicicleta! Mas como que a gente vai levar no shopping? Não sei mais! Ela não cabe na peta! E agora, Laila? Eu não sei! Eu não sei como! Não tem mais Barbie! E agora? Não tem mais Barbie! O que que a gente vai fazer, Laila? Bola um plano! Eu vou ir atrás dela e eu vou ir lá e eu vou jogar! Jogar! E se ela quebrar as bonecas sua na sua cara? E eu comprei, Laila! Comprei tudo! Ah, tá! Tá bom! E agora? Não sei! E ela roubou tudo? É! Ela roubou? Sim! Furtou? Sim, furtou! E agora, meu? Eu não sei se furtou! Será que ela tá dentro da casa ainda, Laila? Não sei! Porque agora o corredor tá macabro! Eu não sei se eu vou lá! Ah! Vamos, Laila! Porque eu pedi a Laila! Ai, meu Deus! É mesmo! Galera, é o seguinte! Eu não sei, tá? Eu não tô ouvindo nenhum barulho! Foi do nada! Foi! Eu tô muito brava! Tô brava com todo mundo, cara! Eu também tô! E agora, meu Deus? Eu não sei! Ai, tá bom! Tá bom! Vamos bolar um plano! Tchau! Tchau!